O que é que você está falando? Ah, não, foi eu fui, eu estava fazendo mal, por mim, tipo, eu estava mal mesmo, eu já fiz cara feia no carro, mas eu falei, não, eu não morro, mas eu falei, mas eu falei, pô, eu estava, eu estava fazendo mal, eu estava muito, foi tudo. Eu estava, 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 eu Obrigado.